Eu não tenho disciplina e nem foco. Começo a estudar e paro. Começo a estudar e paro. E no final eu tenho frustração. Eu tenho uma boa notícia pra você que me mandou essa pergunta lá na minha caixinha de perguntas do Instagram. Ah, esperança pra você. 90% dos meus alunos já passaram por isso também. Eu já passei por isso também antes de aplicar o que eu vou te ensinar aqui. Então tem solução. Na verdade, no vídeo de hoje eu vou te ensinar duas soluções. Mas primeiro, eu preciso te mostrar dois principais erros que as pessoas fazem ao começar uma tarde de estudos. O primeiro erro, e é um erro tenso, é sentar, começar a estudar sem ter um assunto pré-definido. Sem ter, na verdade, um planejamento, sem ter criado metas e pequenas metas. Então vamos pegar como exemplo aí o Joãozinho, nosso amigo Joãozinho. Nosso amigo Joãozinho sentou pra estudar e ele pensou assim, hum, eu vou estudar biologia hoje. Tá aí, biologia, beleza. Aí ele pega o material de biologia e começa a estudar. 15 minutos depois, o Joãozinho reflete e fala assim, nossa, mas e física? Afundei no último simulado. Eu vou mudar pra física, vou começar física. E aí ele começa a estudar física. Isso daqui, gente, é terrível. Isso daqui é tenebroso pros seus estudos, tá? Por quê? Porque isso vai te causar uma ansiedade, isso vai te causar insegurança. Então, como é que nós podemos resolver isso? Não é mesmo? Você vai criar os seus planejamentos. Então, anota aí no seu material. Então, você vai criar um planejamento com metas e pequenas metas. E aí você vai colocar justamente os horários, tá? Esse planejamento, ele precisa ser minucioso pra ele dar certo. E aí uma hora, por exemplo, você vai estudar física. Mas você não vai estudar qualquer coisa de física. Você vai estudar física parte 1, mecânica. As duas horas, você vai passar pra química. Você não vai estudar qualquer química. Você vai estudar orgânica. Química orgânica. E às três horas, você vai estudar história. Mas história, a gente sabe que é uma matéria muito extensa. Você não vai estudar qualquer coisa. E na verdade, você vai estudar também a parte inicial de Brasil Colônia. Você vai separar aí a parte de Brasil Colônia. Beleza. Então, você criou aí o seu planejamento. Suas metas e as suas pequenas metas. E quando você começar a estudar, você vai dando checks, tá? Mas você vai deixar o seu celular distante. Você vai deixar o seu celular longe. E aí, quando você sentar pra estudar, né? Você vai começar a aula física, terminou o horário de física, o seu celular vai despertar longe de você. Então, você tem que levantar e vai te dar aquela sensação de movimentação. Você se movimentou. Você vai levantar, vai até o seu celular, pausa o alarme. E aí, check pra física, né? Tem gente que prefere riscar, faz do jeito que você quiser. E às duas horas, você começa química. Estudou química? Seu celular vai despertar. Às três horas, você levanta, vai lá, dá check em química orgânica. Às três horas, você vai começar a estudar história. Check, tá? Isso faz com que você evite prolongar o estudo. Ah, você tá adorando estudar química orgânica, aí você prolonga. Fica três horas lá estudando química orgânica. Não, não é isso, né? E futuramente a gente vai falar sobre isso em outros vídeos. Mas quando te bater cansaço, quando te bater um desânimo, você vai conseguir olhar pra trás, vai conseguir pegar esse seu planejamento, vai ver o tanto que você rendeu. Isso te ajuda a diminuir a ansiedade, te ajuda a diminuir a insegurança também, tá bom? Segundo erro que prejudica o seu foco, que prejudica a sua disciplina, né? E faz com que no final do dia você fique frustrado, assim como a pessoa da caixinha me mandou. É começar o seu dia de estudos deitado na cama. Pois é. Nossa, Bela, eu faço isso sempre. Para, hein? Para com isso, tá? Começar o seu dia de estudos deitado na cama, com o celular do lado, notebook aberto, gato, cachorro no colo, passarinho, a mãe falando, batendo panela, fazendo feijão, conversando com você, bagunçaiada. Isso não mostra que você está empenhado nos estudos, né? Você tem aí muitos distratores. Anota isso aí. O que são distratores? São elementos que tiram a sua atenção, te distraem. Então, a chance de você pegar o seu celular e ficar lá rolando feed, a chance de você pegar o seu tablet, seu notebook, e ficar lá também achando que vai procurar um vídeo no YouTube sobre química, sobre física, pra você assistir, mas tá vendo outras coisas. A chance de você ficar fazendo carinho no seu bichinho de estimação, e falar, nossa, como eu te amo, Jefferson, é muito grande. Então, o que você vai fazer? Como é que a gente pode resolver esse problema? Primeiro ponto, comece o seu dia de estudo sentado, tá bom? Você vai sentar em um ambiente claro, e na sua mesa, segundo ponto, você vai colocar somente os assuntos que você vai estudar no dia. Como eu te mostrei, você vai estudar química, física e história. Olha, quais são os materiais que você vai ter em cima da sua mesa? Química, física e história, tá? Alguns alunos, eles vão além. Eu já ensinei também a planejar, a preparar o QG, o quartel general, que é o seu ambiente de estudo no dia anterior, tá? Ou então, de manhã cedinho, você acorda e arruma. Eu sempre prefiro arrumar o meu ambiente de trabalho, de estudo no dia anterior à noite. E aí eu coloco realmente só aquilo que eu coloquei nas minhas metas, nas minhas pequenas metas, dentro do meu planejamento, tá? E terceiro ponto, celular aonde? Longe de você. Como eu falei no início do vídeo, você vai deixar o seu celular com alarmes, despertadores para cada horário do seu planejamento. E esse celular de preferência distante de você. Junto com você vai ficar uma garrafa d'água, tá? Muito importante também se hidratar, né? Beba poucos goles, pequenos goles para você também não ficar fazendo xixi toda hora, tá bom? E aí você vai ter que levantar, se movimentar, para lá pausar o alarme, né? E quarto ponto, mas esse quarto ponto é se der, tá? Se der, procure uma biblioteca. E vai estudar nessa biblioteca. Se der, eu sei que para todo mundo, né? Não é fácil para todo mundo. Então se não der, não tem problema. Prepare o seu QG. Mas por que é interessante você estudar numa biblioteca, num cursinho? Ou então você procurar pessoas que estão estudando também, né? Porque isso te incentiva. Quando você está com as pessoas com o mesmo ponto de vista que você, pessoas que estão na mesma situação, no mesmo ideal, no mesmo planejamento, você fica motivado, você fica inspirado, você fica querendo estudar mais. Ô, Bela, eu amei as dicas. Olha, aqueceu o meu coraçãozinho, mas eu não consigo ficar sem mexer no celular. É por isso que eu não tenho foco. É por isso que eu não tenho disciplina. Eu sei, Bela, eu sei que o meu erro é esse. Mas eu não consigo. Olha aqui dentro dos meus olhos, tá? Olha aqui dentro dos meus olhos. Se você, se a sua vontade de mexer no celular, de mexer em coisas inúteis, é maior do que a sua vontade de estudar. E estudar, que eu falo, estudar barra passar no vestibular, né? Passar no vestibular é o resultado, mas no meio do caminho você tem que estudar. Então, se a sua vontade de mexer em coisas inúteis, mexer no celular, é maior do que estudar, você já perdeu essa jornada. Se você acha mais interessante ver a vida alheia dos famosos, se você acha mais interessante fazer coisas inúteis, ao invés de estudar, você já perdeu esse jogo, você já perdeu a sua jornada. Você precisa reprogramar, reconfigurar a sua mente para que as coisas importantes, elas tenham prioridade, elas tenham valor. O que eu estou te passando aqui é brutal. O que eu estou te passando aqui é conteúdo de ouro para você destravar a sua mente e render nos estudos, não só para o seu vestibular, mas para a sua vida inteira. Então, tenha como objetivo ter essas duas soluções que eu te passei aqui e eu tenho certeza que vai dar certo. É isso e tamo junto.